Gente, aconteceu uma situação curiosa aqui nessa partida, fiz a abertura de tigurin e vou passar bem rápido aqui, pra vocês verem como o jogo vai se desenvolver. Aconteceu uma coisa aqui que eu fiquei curioso, que eu gostaria que alguém me explicasse, que é isso aqui. Aqui, ó, reparem que ele retomou ali de rainha, tá? Eu tô com uma torre e uma rainha aqui, ó, apontando lá pro rei dele e ameaçando o checkmate, o rei dele tá completamente trancado, tá? E não tem defesa lá. Agora, reparem que a minha torre está cravada, portanto, eu posso dar checkmate lá, né, não sei porquê, mas eu posso dar checkmate lá, eu posso tomar de rainha lá e dar checkmate, mas a minha dúvida é, porquê que o rei não pode matar, tomar minha rainha de volta, se a minha torre está cravada, ela não vai... Porquê que o rei não pode tomar minha rainha de volta, sendo que minha torre está cravada? A torre tá cravada, a torre não vai matar o rei. A torre não tem como ir lá e atacar o rei, porque a torre tá cravada, então eu queria entender isso. Porquê que esse checkmate funciona com a torre cravada?